Quem traz para a gente os detalhes é Felipe Guedes. Estilhaços de vidro que se misturam às oferendas. Esse foi o cenário encontrado no monumento de Emanjá, localizado na Avenida Marachal Castelo Branco. Logo hoje pela manhã, um dos nossos, da nossa comunidade, passou pelo local e avistou aqui esse vidro quebrado. E isso aqui não vai ser só o vidro. Com certeza, quem quebrou o vidro poderá voltar e vir quebrar a imagem. Está todo mundo triste, decepcionado, porque não é fácil a gente se envolver a massa da Umbanda, do Candomblé e de todas as práticas religiosas da fé de origem, matriz africana, se deparar com isso, com essa depredação. Está todo mundo muito triste, as pessoas que se colocam de frente desse movimento a gente acaba até que chora, porque aqui é um encontro onde a gente vem praticar a nossa fé. Essa não é a primeira vez que o monumento de Emanjá é alvo de vandalismo. Antes da sua reinauguração, que aconteceu no dia 14 de abril, há menos de dois meses, o monumento, que ainda era de uma mulher branca, foi alvo de diversas ações de vandalismo. Uma situação que chama a atenção e mobiliza a comunidade de religiões de matriz africana aqui em Teresina. Entre as depredações anteriores, a imagem já teve as mãos quebradas. Agora, o ato de vandalismo se ateve apenas ao vidro de proteção da imagem, que deve ser investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Vamos registrar um boletim de ocorrência, vamos tentar cobrar do secretário de Segurança, o Chico Lucas, para que de fato a gente possa aqui ter um retorno. Porque todas as vezes que a gente tem procurado a Segurança Pública, a gente não tem tido esse retorno. E agora, qual o retorno da Segurança Pública? Então amanhã, a primeira ação nossa vai ser realizar um boletim de ocorrência e tentar uma agenda com o secretário de Segurança. Um ato de total desrespeito, nossa solidariedade a todo o povo das religiões de matriz africana, sem dúvidas, um grande desrespeito. Nós esperamos que essa pessoa seja devidamente punida.